A terceirização das atividades fins é inconstitucional. A terceirização propõe a lógica da opressão do investimento menor no ambiente do trabalho e no salário dos trabalhadores. Terceirização, uma das palavras da semana no Congresso. Devemos trabalhar a regulamentação da terceirização, mas no sentido de garantir direitos, de ampliar direitos, não da forma como vem sendo conduzida pela Câmara dos Deputados. O projeto que libera a contratação de terceirizados em todos os setores das empresas ainda virá ao Senado. Mas o tema já está em pauta. Assunto para a Comissão de Direitos Humanos. O Senado percebendo que esse projeto prejudica milhões de trabalhadores, tem obrigação de rejeitar ou alterar ele de forma radical. Assunto para o plenário. Não protege contra acidente de trabalho, seu presidente. Favorece a baixa qualificação dos trabalhadores em serviço. Por enquanto, só quem discorda se manifestou sobre o projeto da terceirização. Já antecipo aqui o posicionamento da bancada do PT. Ele contará com toda a nossa oposição e no que depender de nós, não passará. Manhã de terça-feira, 14 de abril. Nós trouxemos hoje ao presidente Renan Calheiros um ofício assinado pelos 27 secretários de fazenda em torno da PEC. Que trata da distribuição do ICMS entre o estado de origem e o estado de destino nas vendas do comércio eletrônico. Que o Senado possa dar regime de urgência a esta matéria. É tarde de terça-feira. Os senadores e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, portanto aprovado o calendário especial. Manhã de quarta-feira, 15 de abril. A PEC do ICMS no comércio eletrônico é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Acabei comprando um negócio pela internet, veio do Rio de Janeiro, um negocinho por fone de ouvido que tinha estragado. Entrei à noite, era 10, 11 horas da noite, fui lá, comprei e paguei. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai faturar e o nosso Distrito Federal, já que eu estou aqui, nada. Tarde de quarta, aprovação em dois turnos no plenário. Muitos estados pobres do Brasil, do Norte e do Nordeste especialmente, irão receber esse benefício da chamada partilha do ICMS. Manhã de quinta-feira, o texto é sancionado e passa a fazer parte da Constituição Federal. A partir do ano que vem, o dinheiro do ICMS de vendas na internet por telefone, terá que ser dividido entre o estado do vendedor e o estado do comprador. Em 2019, Mato Grosso do Sul vai estar recebendo mais de 700 milhões de reais só do e-commerce. Eles eram convidados de honra e vieram a caráter. Os policiais barraram a entrada. Os maracás, esses chocalhos, não podiam passar. Questões de segurança. Os índios insistiram e conseguiram. Maracás liberados. Os senadores homenagearam os quase 900 mil brasileiros de 305 etnias pelo Dia do Índio e pela Semana de Mobilização Indígena. Não podemos destruir a história de nosso povo. Seria como destruir nosso próprio país. Os homenageados agradeceram, mas cobraram ações. Senadores vestiram a camiseta contra a PEC 215, que transfere a responsabilidade pela demarcação de terras do Poder Executivo para o Legislativo. Essa PEC 215 é para terminar o serviço do branco, que começou em 1500. Guardiões de 274 línguas diferentes do idioma oficial do país, eles se expressaram em português. A gente precisa mudar este cérebro deste país. E muda sim, com diálogo, com conversa, e mostrando que é possível. O boi não pode valer mais do que uma criança indígena. Cada um traz no próprio nome a identidade da tribo a que pertence. Com a palavra, o vereador Neguinho Trucar, de Pernambuco. Nós temos assistido as pessoas tomarem decisão aqui, dizer o que é bom para nós indígenas, sem nos ouvir. E nós estamos aqui também para dizer que basta... Com a palavra, Sônia Bone Guajajara. Criei nesta casa um grupo de trabalho entre senadores e povos indígenas do Brasil, para que nós possamos discutir aquilo que é de nosso interesse, com a representação nossa participando. Com a palavra, Davi Cooperacha Yanomami. O Yanomami chama essa casa, a casa de cobra grande. Eles estão incluindo nós todo mundo. O índio, o branco, o negro, está incluindo o nosso país. É por isso que nós estamos aqui, para defender. Foi assim a semana legislativa no Senado. Evarca, 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 Evarca!